Esse ano, o Código de Defesa do Consumidor vai completar 33 anos. Ele entrou em vigor através da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990. Com o pensamento de garantir cada vez mais os direitos do consumidor, a Escola do Legislativo promoveu palestra com o objetivo de proporcionar a atualização do direito nesta área e as tendências de entendimento da justiça na análise dos casos. Plínio Lacerda tem mais de três décadas de experiência na área, além de ser coordenador jurídico da Codecom, a Comissão de Defesa do Consumidor. Exemplos não faltaram de desrespeito das empresas, comerciantes e prestadores de serviço contra os clientes. É necessário conhecer o nosso direito até para reivindicar. E muitas das vezes a gente pensa que tem o direito, mas não sabe aonde está localizado o direito. E a gente percebe que a empresa atende muito melhor o consumidor quando você diz a localização, o dispositivo, o artigo do Código de Defesa do Consumidor. O nosso código é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Temos um código com norma cogente, normas imperativas, e a própria Alerja possui algumas leis estaduais que auxiliam muito o consumidor na defesa dos seus direitos. Depois de 30 anos em vigor, as práticas abusivas têm acontecido contra o consumidor, o que tem irritado aquele que busca os direitos previstos em lei. Uma delas é o tempo perdido em uma chamada telefônica para tentar resolver um problema. A espera chega a ser longa. E muitas vezes, quando se consegue o contato, a linha cai. Esse é o outro grande, temos que destacar aqui, a jurisprudência do nosso Tribunal Carioca, que ele é vanguardista em adotar essa teoria do desvio produtivo, que nós chamamos de teoria do tempo perdido. O tempo que se perde em reclamar de um direito que é do consumidor, isso tem que ser enderizado. Afinal de contas, muitos dizem, olha, eu consegui obter finalmente, depois de três meses, a satisfação da entrega de um produto, a questão de um serviço prestado. Esse longo tempo de demora, você perdeu o seu tempo, às vezes, sem poder produzir um pouco mais, estudar para uma prova. Alguns até perdem uma chance de concorrer a uma promoção. E isso o nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem reconhecendo e vem enderizando os consumidores pelo tempo que se perde na reclamação. É uma situação extremamente irritante, queira todo mundo do sério. E é superinteressante estar ouvindo isso na palestra, porque o direito do consumidor tem mudado com as novas relações de consumo. E a gente acaba que muitos de nós não estão cientes dessas novas teorias, a teoria do tempo perdido, o dano temporal, que eu já ouvi falar recentemente também. E saber que a gente tem esse direito é interessante, porque muitas das vezes a gente se encontra nessas situações, mas é aquela situação de impotência, porque acha que não tem direito dentro daquelas circunstâncias. Mas por isso é importante a gente estar aqui se informando, para poder saber que a gente de fato é um direito, é uma situação em que pode ser ajuizada. Uma prática que tem acontecido nos últimos anos é a reduflação, que nada mais é a redução do peso e litro de produtos com a manutenção ou aumento de preço. Tal fato tem se acentuado, o que traz um grave prejuízo ao consumidor. Essa é uma questão que nós chamamos de produto maquiado. O produto maquiado surgiu justamente nessa questão de redução primeiro do papel higiênico. O erro está simplesmente na expectativa do consumidor. Então a gente sempre dá um exemplo da caixa de ovos. A dona de casa quando vai comprar uma caixa de ovos, via de régua, uma caixa de ovos, ela tem uma dúzia, né? Então ela vai lá, a dona de casa não conta os ovos. A dona de casa simplesmente olha se tem ovo quebrado ou não, mas ninguém conta se tem uma caixa de ovos, tem uma dúzia. E na medida em que há uma redução da caixa de ovos, não mais 12, sim 10. E aí vem a grande questão. O design da caixa de ovos é o mesmo design da de 12 e o preço de 12 é o mesmo preço de 10. Se você modificasse o design da caixa de ovos como dos outros produtos, isso chamaria a atenção para o consumidor refletir e pensar. Na verdade, estou pagando muito mais, levando muito menos. Nós nos sentimos lesadas, né? Porque a gente não está diminuindo, não está pagando menos, né? Simplesmente a gente está recebendo menos. Então realmente isso constrange muito, né? A gente é muito chateada. E também há pouco tempo, na época da Páscoa, eu fui ver a barra tamanho família. E o que me causou espanto é que seria o tamanho normal da antiga barra. Então você paga menos por uma coisa menor e agora eles lançaram uma barra família, que seria a barra anterior, que seria o valor certo, né? Então realmente nós somos consumidores fazendo de bobo, né? E infelizmente somos hipossuficientes perante as grandes empresas, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí